Ouuuuuuuuuui Oiiiiiiiiiiiiiiiiiii Acha que vai me enganar Cê tá aqui, cê tá lá, cê tá aqui, cê tá lá Meu Deus do céu, eu tô morrendo Eu não quero morrer Foda-se, foda-se Mano, é sério, eu tô tossindo até agora, não sei porquê Vai morrer Mano, antes de começar o vídeo Eu queria explicar que eu acabei de chegar da casa da Luísa E pra quem não sabe, a Luísa mora em Santos E eu moro em São Paulo Eu não te perguntei O Uber acabou de me deixar aqui na porta de casa Aí eu ia chegar, ia pro meu quarto Tudo numa boa, ia jogar um Fortnite Só que eu lembrei que hoje é segunda-feira E é feriado, entendeu? Eu nem sei que feriado é porque eu sou burro, né? É, realmente Mas tem feriado hoje que eu sei E é bem provável que a Maria não tenha aula E ela esteja aí em casa, no meu quarto, assistindo série Porque é o que ela faz, né? Ela só faz isso da vida, sério Você fala assim, Maria, o que você tava fazendo duas horas da manhã? Tava assistindo série Maria, o que você tava fazendo uma hora da tarde? Assistindo série também Só assisto série A única coisa que eu sei fazer na minha vida é assistir série Mas não posso julgar muito também Porque a única coisa que eu sei fazer na minha vida é assistir série A rua é ali Aqui é a sala Eu ainda nem subi pra cozinha, nem pra lá Eu tô aqui na sala desde a hora que eu cheguei Minha mochila tá até aqui, até agora E eu tô tentando falar com a minha mãe Já liguei, já mandei mensagem Ela não responde Ai, que maldade, cara Eu tô perguntando se a Maria tá em cima Porque eu tive a ideia de um vídeo Se a Maria estiver aí em cima e ela não estiver na escola Ou não estiver com a minha mãe Se ela estiver aí em cima Eu vou ficar 24 horas irritando ela, entendeu? E eu já vou começar de agora Porque eu já quero chegar no quarto gritando Já quero chegar tumultuando com ela Pra eu ficar irritando ela o dia inteiro Com a minha mãe ela não tá Porque minha mãe tá no pet shop trabalhando Então ela pode estar na escola, entendeu? Porque eu não tenho certeza se todas as escolas não tiveram aula hoje Ó, quer saber? Já era É isso mesmo Se ela não estiver aqui em casa A gente começa a trollagem na hora que ela chegar da escola Ela vai chegar da escola, vai tomar banho A gente já começa a trollar ela E caso ela esteja aqui agora A gente já começa a trollar ela de aqui Mas parando pra pensar Quando ela chegar da escola vai ser um pouco melhor, né? Porque eu posso, tipo, sei lá Tocar ovo enquanto ela estiver tomando banho O chinelo dela tá aqui fora Então isso é um sinal que ela tá aqui no quarto Ou não, né? Pode ser só o chinelo dela que tá aqui Mas vai, vamos Três, dois, um Nossa, quase que eu quebrei meu pé chutando a porta, viado Sério, meu Deus do céu Quase que meu pé foi nesta Maria, eu falei no vídeo que eu ia chegar no quarto E você ia estar assistindo série Você é essa aí que tá assistindo? Na caixa de papel? Sim Você tá viciada? Mano, eu falei que eu tinha certeza que ela ia estar assistindo série Ela tá assistindo série Eu quero assistir Maria, vem cá, vamos fazer um trato agora Calma, vou até fechar essa porta Pra luz não ficar refletindo Tem o controle, ó Série pausada Porque é um negócio muito sério que você precisa saber, entendeu? Maria, você gosta de gravar comigo? Gosto Você gosta muito? Uhum Você toparia gravar um vídeo hoje comigo? Agora, sim? Vamos gravar um vídeo? Eu tô assistindo Depois da sua série, a gente grava? Sim Então bate Então, o vídeo de hoje Eu quero ver na hora que eu falar você com muita alegria 24 horas 24 horas é um título legal, hein? O último título você teve tudo sim por 24 horas Então, 24 horas você tá com sorte já Irritando a minha irmãzinha O que você acha? Ruim? Eu acho muito bom Porque imagina, sei lá Você tá tranquila no quarto, deitada, assistindo série Aí chega o seu irmão Que é muito chato, por exemplo E faz o quê? Pega o controle do videogame Você pode ir Tira da tomada Aí, o que ele faz? Vou despausar pra você agora, tá? Ó Clica aqui Aí ele vem aqui em energia E coloca o quê? Desligar o videogame Agora você tá sem série pra assistir 24 horas Irritando a minha irmãzinha, bro What the fuck, bro? Tira a celular Toma um banho Maria, para Vamos tomar banho, meu É sério, olha só Tá fedendo, meu Nossa, essa mão aí Eu limpei a bunda com ela, hein? Credo, João Eu já parei sua série Eu já joguei água na sua cara Pra mim não ficar um irmão tão chato Vamos no Burger King? Vamos Então vamos lá, vai Levanta, coloca um chinelo E vamos no Burger King Porque senão vai ficar Nossa, tadinha, João Não, não sei o quê Não, outra coisa Vem cá, Maria Corre aqui agora Corre aqui, corre aqui Ai, meu pé A porta tá irritando ela também Não é só eu A Maria, ela fez uma trollagem comigo Entendeu? Semana passada No finalzinho da semana passada Ela fez uma trollagem comigo E a gente tá fazendo o quê? A gente não soltou essa trollagem Porque a gente quer fazer uma batalha De trollagens entre irmãos Agora vai lá na última foto Que o João postou no Instagram E coloca Batalhas de irmãos Que no próximo vídeo a gente vai trazer Então vai lá na minha última foto Do meu Instagram Arroba o Joãozinho Tá passando aqui Comenta lá Batalha ou Batalha de irmãos Que a gente vai trazer no próximo vídeo Batalha de irmãos, bro Depois, hein E você já sabe que eu vou ganhar, né? Ah, meu Deus Ela tá me desafiando Vamos no Burger King Agora comer que eu tô com fome Que eu não comi nada, hein O meu Maria, eu não sou irmão tão mestre Foi no Burger King Meu Deus Eu achei que você ia cair de cocô, mano Eu achei que a câmera não cair de cocô Ó, agora é melhor eu guardar a câmera Do que a gente ser roubado, entendeu? Então eu vou guardar a câmera E eu não vou guardar a câmera não sei aonde Porque a câmera é desse tamanho E não cabe no meu Vou colocar a câmera embaixo do meu boné, mano Porque não tem onde eu guardar Mas eu não vou ficar gravando assim Até a gente chegar lá no Burger King Mas é aqui do lado Daqui a pouco a gente chega Então, ó, se liga, ó Mano, eu nunca vi a Maria tremer tanto na vida dela Como ela tremeu agora, sério Você acha que eu ia jogar de verdade? Achei Sério? Você é doida, né? Imagina, pegar tudo isso aqui e jogar na cara dela Ia ficar com a cara toda laranja Mas eu não sou tão mal assim Sou só um pouquinho ruim E agora vamos esperar o lanche chegar, né? Porque geralmente demora umas duas, três horas Mais ou menos Pra gente comer e é isso Mano, olha o tente de lanche Uma batata Duas batatas E aqui tem mais, sei lá, sete lanches, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Mano, tem seis lanches Tudo com a Maria Só que ela tá morrendo de fogo A gente vai levar uns lanches pra viagem, entendeu? A Maria falou pra mim Que vai comer o lanche dela em casa Porque ela não tá com tanta fogo Mas eu tô com muito lanche Mas eu tô com muito lanche Ela falou que você vai comer o quê? Batata Maria Mano, é sério, acertou na minha cara essa batata quase com o meu olho Maria, você tá... Mano Mano Ela tá atacando batata em mim agora Era eu te irritando, Maria Não você me irritando É isso que você não tá entendendo Acertou quase no meu refrigerante a batata, juro O pessoal aqui no Burger King já tava dando pra gente com a cara Tipo, mano, o que que esses dois doidos tá brincando de guerra de comida? Então vamos só comer e ir embora Só que é melhor Última batatinha na cara Pegou na cara? Não Ah, eu sou muito ruim de mira, bro Ela não é ruim de mira mesmo não Porque ela acertou todas na minha cara Meu, a gente... Nossa, se eu começar a gravar aqui Começa a tocar o telefone aqui, né, meu? Oi, mãe Oi Oi Vai gravar com a Maria? Tô gravando, tô irritando ela 24 horas já Ah, já tá gravando? Já Ah, tá, tchau Ela tá muito brava comigo, você não tem noção Daqui a pouco eu tô aí, tchau Ela tá muito brava, mãe Ela quer me matar Hã? Ela quer me matar, mãe Ela pegou uma faca pra mim Mãe, mãe Só calma, mãe Que perigosa, hein? Tchau, mãe Desliguei na sua cara, sou ruim A gente chegou do BK já faz um tempinho Aí eu vim aqui jogar um Fortnite pra dar uma descontraída, né Porque eu tinha comido muito Quando você come muito, você quer ficar deitado um pouco Aí amanhã ela tem aula normal já E o que ela foi fazer? Ela tá no quarto da minha mãe fazendo lição de casa agora Aí eu falei pra ela Maria, na hora que você terminar a lição Eu paro de jogar Fortnite Você vai pra lá A gente fica assistindo lá Casa de Papel Só que eu tô pensando em fazer o seguinte Eu tô pensando em ir lá pra sala Ficar assistindo televisão lá na sala Pra quando ela vir assistir aqui Eu fazer alguma trollagem com ela, entendeu? Tacar um balde de água Tacar um balde de alguma coisa nela aqui Ai, que maldade, cara! Vamos lá ver o que tem na geladeira pra gente tacar nela Tacar ketchup e mostarda nela é meio ruim Porque vai sujar tudo minha cama Eu não tô afim de sujar minha cama, né, bro? Porque eu tô irritando ela, não me irritando Por acaso eu achei isso aqui em cima da pia Acho que eu nem ia colocar em alguma salada, tá ligado? Pra quem não sabe o que é isso aqui É tomatinho cereja Porque, tipo, tem muito tomate aqui, bro Na hora que ela estiver assistindo série Eu vou tacar isso aqui nela Meu, aqui tem o meu tripé Se eu deixar a câmera em cima do tripé Ela não vai nem desconfiar Porque a câmera vai ficar aqui o tempo inteiro Não, vou deixar no tripé não Vou deixar em outro lugar Porque no tripé ela pode dar uma olhada na câmera E se a câmera estiver ligada Ela já vai se ligar que vai ter trollagem Então, preciso arrumar alguma? Vou botar esse relógio aqui embaixo Vamos fazer uma gambiarra louca aqui, gente Vocês não tem noção? Ó, deixar assim Perfeito Agora é só desligar a softbox Pronto, tá perfeito Dois mil anos depois Coloca a Netflix pra mim Você não sabe como ainda? Você não sabe como ainda, cara? Não Nossa, achei que você... Sambina Você ainda não sabe como? Você quer comer isso aqui? Ai, não gosto muito não É tomate Eu como, mas eu não gosto Ela odeia de tomate Ela odeia tomate Olha a sua cara Não pode subir aqui em cima Calma, calma Trégua Ai, cansei Calma, cansei Ai, meu Deus Você tá fedendo a tomate Calma aí Cuidado pra não pisar no tomate Maria Dá vontade de pisar Não, não pisa Tá em cima do meu tapete Gente, pra vocês que não estão entendendo Tem tomate Na minha cortina, mano Olha aqui o meu chão Olha se eu fiz joguinho Tudo sujo de tomate Meu Deus do céu Essa foi a pior ideia que eu tive na minha vida Meu Deus do céu Olha o tanto de tomate aqui Ai, ela tá tacada Ai, minha cara, Maria Calma, entrega, entrega Gente, vocês não estão entendendo a sujeira que esse tomate causou aqui no meu quarto, tá vendo? Olha isso aqui, ó Tudo tomate Tomate esmagado no meu quarto, bro Confesso que essa ideia foi a pior ideia de trollagem que eu tive na minha vida Porque meu quarto tá tudo esmagado de tomate Na hora que eu taquei nela Ela foi me bater Aí eu também saí correndo rápido Eu saí pisando em tudo Ela saí pisando em tudo O quarto tá uma nojeira A única coisa que eu achei pra limpar foi essa cueca suja minha E eu vou ter que limpar o chão de tomate com a minha cueca, meu Maria sem agressão física Somos um irmão de paz Gente, eu acabei de pensar numa coisa Um negócio que a Maria gosta muito é o cabelo dela Então por que não fazer uma trollagem com o cabelo dela, entendeu? Eu tô pensando em duas A primeira vai ser fingir que vou cortar o cabelo dela Fingir que cortei um tufo do cabelo dela E a segunda é tacar ovo no cabelo dela, mano Eu sei que as duas ela vai ficar muito brava A da tesoura, na hora que ela vê que foi trollagem Ela vai ficar tranquila Ela vai ficar tipo, nossa, né? Não cortou Agora a do ovo não tem como Na hora que eu tacar o ovo Ela vai perder a linha, certeza? Nossa, Maria com o seu cabelo Eu juro, ai meu Deus Calma Você não é doido, eu te mato Tronagem, bro Você tá gostando desse vídeo? Tô, sai Não, me deixa aqui Não, João Maria com essa tesoura Olha só que violência Não, deixa eu assistir Sem violência Vou colocar aqui Ele tem esse decotezinho assim Lembrando que eu não tinha Não é pra você, claro, não é? Eu já limpei, né? Mas eu não tinha Mas eu não tinha Não, gente, não tem mal? Não Isso que você gosta assim Não, sim, não Eu não estou entendendo com você Eu também não Pipoca? Não, João Não, não Não fica E aí, ó Vê se tá muito, você é pipoca Não Não, eu não sei Vê se tá muito Para, João Só vê se é muito Não 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 sei, eu como pipoca Não, eu não gosto Joguei Você se sujou Peraí que eu tô indo aí Ela se sujou toda, mano Estourou na mão dela Vamos lá ver o que aconteceu Meu Deus Pelo menos ela não sujou a roupa, mano Mas que engraçado Maria, como você se sente Deixa eu ver sua mão Mas você pegou o ovo? Tá feliz? É Sujou a sua... Ah, não sujou a sua roupa Saiu no lucro já, gente Só foi a mão, tá de boa Aí, Maria, tá falando pra você comer Maria Ah, ela comeu o ovo cru A Maria é a rainha dos desafios Maria, finalizando mais um vídeo Fala o quê? O que que fala pra todo mundo Deixar o like Se inscrever no canal, vai Deixa o like no canal, por favor Por favor, por mim Vamos chegar em quantos milhões? Dois milhões, bro Ai, vem no meu olho Mano, a Maria tá só esperando Maria, joga esse ovo por aí No chão Aí mesmo Ela... Maria, sua traiçoeira Me pegou no flagra Então é isso, rapaziada Tamo junto Não, sem abraço Tamo junto Deb for Haters Se inscreve no canal E comenta aí Tenta de próximos vídeos pra gente Tchau, falou, bro A vó adora o Deb for Tchau, tchau tchau Tchau, tchau Tchau, tchau